E aí galera do canal Fornigo Urbano, olha só, tô aqui, no meio do mato, né, a gente que é da cidade, né, tá aqui no meio do mato, filma lá, dá só uma rodada para o pessoal ver que não tá escuro. Tô não vendo nada. Isso, cheguei nele. Ó, uma brincadeira que eu fazia na infância, que hoje em dia os lindas da cidade não sabem, então, ó, bombrilzinho, fósforizinho, né, então, vamos ver a magia que a gente faz com bombril, com um pedacinho de fósforo, com um palitinho de fósforo. E aí a gente consegue acender. Vou chegar ali, vai ficar um pouco escuro, vocês não vão conseguir enxergar, mas assim que eu começar a fazer a magia acontecer, vocês vão ver, ou vão ver pelo menos o importante, que é o círculo de fogo. Então, vamos lá. Vou pular aqui, ó, se tiver algum animal selvagem aqui, porque aqui costuma ter onça no meio do mato, aqui a gente tá no meio do nada, lá nessa Amazônica. Então, deixa eu tentar ir lá, um sapo também pode me atacar. Aguarde aí. Esse cara é doido, daqui a pouco se querem ali. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele ri, né? Coisa doida. Quase que meia ponta do dedo. Mas valeu. Para quem não conheceu essa brincadeira, coisa simples, mas dá para se divertir. Só que procura botar um pregadorzinho na ponta do dedo aí, para você queimar o bombeio todo e não queimar o dedo. Mas ó, se você gostou do vídeo aí, se inscreve, dá um like, compartilha com seus amigos aí. E não se esqueçam, criança, não tente fazer isso em casa. É perigoso, pede o seu pai aí para fazer. Meu filho está aqui, não deixei ele fazer, porque é perigoso mesmo, deixei ele filmando. Mas ó, valeu. Até a próxima aí. Lô.